Olá, concurseira! Olá, concurseiro! Muito bom dia! Hoje é sábado, dia 26 de dezembro de 2015. Último sábado e último nas bancas de 2015. Vamos ver aqui, folha dirigida. Destaque, para São Caetano do Sul, saiu concurso para todos os graus, até quase 4 mil reais. Aliás, 3.947 vagas, até quase 6.600 reais. E, como não poderia deixar de ser, a grande manchete é para o INSS, que abriu concurso na quarta-feira. São técnico do INSS, saiu edital, foi de 300 vagas, só a nível médio. Remuneração de 5.259. Tem várias vagas para São Paulo. Essa foi a folha dirigida. Agora, jornal dos concursos. Destaca aqui, vamos ver. Saúde. Saúde de São Paulo. 6.751 vagas. E, também, destaca, não podia deixar de ser, o total para o Brasil, a Língua Superior, Serviço Social e Técnico, o INSS. Bom, gente, essa foi o último nas bancas de 2015. E, esperamos que, no ano que vem, 2016, tenhamos muito mais novas, boas notícias. Um bom ano novo, boas festas e até 2016. Tchau.